Ei psiu, você, 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 psiu, 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 psiu Se você falou não, eu vou fingir que você falou sim, ok? Porque eu estou com uma barilha nova e eu estou muito animada em usar Mas não conta pra ninguém, você é a única pessoa acordada nessa hora Se aqui tá tarde, por isso que eu sou sua 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 sua, Ei! Por isso que eu estou suorrando, por isso que estou suorrando Porque se aqui tá tarde, você é a única pessoa e você é a única pessoa acordada nessa hora nessa hora, eu, você, você, entendeu? Nós somos as únicas pessoas acordadas É assim que a gente sabe Nós somos bests, bests, entendeu? BFFs E vocês sabem que esse significa Best Friends Forever Ou seja, milhares, amigos, pra sempre Pra sempre Entendeu? Então é o fato da gente estar acordado É o destino, é o destino O destino escolher o que você e eu Estamos acordados Estamos acordados Pra você trabalhar É só maquiagem Aliás, aliás Do grupo, do grupo, do grupo, do grupo Você é minha preferida, você é minha preferida Eu me sinto muito mais a vontade com você Do que com o resto do grupo, mas não conta pra mim Não conta pro solto, não conta Não conta pros solto Eu acho que a gente tem que mudar Um grupo do Whatsapp, só eu, você, você e eu Aliás, aliás, tem algumas coisas que eu preciso contar Pra você contar É um segredo, segredo Não posso contar pra mais ninguém Mas eu quero contar pra você Porque eu confio em você Então, depois Depois a gente faz um grupo Eu, você, você e eu Sim, é um grupo Não é uma conversa privada É um grupo É um grupo Vamos começar Você quer que comece com a sua pele Você quer que comece com a paleta direto E se eu começar Vamos começar Vamos assim A gente começa com as sombras E depois a gente faz a pele Caso, caso tenha algum resíduo Caso tenha algum resíduo 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 das sombras Em algum lugar da sua pele Aí encher com corretivo Depois, pode ser Ok, perfeito Eu vou, eu vou amar você Fazer, fazer, fazer Fazer um lucro, lucro, lucro Lucro, lucro E eu espero que você goste também Se você não gostar Você mente e fala que sim Que você gostou Porque eu sou sensível Que eu sou sensível Olha que maravilhoso Comprei nos America United to the USA America Minha mãe foi viajar para os Estados Unidos E ela trouxe essa paleta dos Estados Unidos Da próxima vez que ela for, você me fala Se você quiser alguma coisa Ela vai pegar pra você Eu trouxe pra você Olha essa paleta Vamos mostrar Olha as cores Olha as cores Não são perfeitas Tem tipo tudo aqui Parece, parece, parece Parece até uma paleta de tintas Tintas Sabe aquelas peças de água Tinta 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 de água Tinta Aquarela Aquarela Esqueci o nome Aquarela Mas não parece Parece paleta de aquarela Tem várias cores Várias cores Que cor que é essa aqui? Isso Que cor que é essa aqui? Essa aqui Qual a sua cor prefeita? Qual a sua cor prefeita? Eu acho que minha cor preferida é Rosa Minha cor prefeita? Rosa E essa cor prefeita? Rosa melhor Ok? Então vamos começar Vamos começar A gente vai começar com A gente sempre começa com a base Aliás Aliás Você não usa maquiagem Então eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Como é que vai Essa maquiagem perfeita Porque eu Sou profissional Entendeu? Profissional Eu vou fazer Eu vou virar Makeup artist De Hollywood In the future No futuro Ok? Significa futuro Se você não entendeu Future Futuro Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Na minha necessaire Na minha necessaire Na minha bolsa Bolsa Eu preciso Eu preciso Eu preciso Dos pincéis Pincéis Dos pincéis Talvez esteja Troca Eu deixei na minha bochila Ou será que eu trouxe? Eu vou procurar Porque Eu tava atrasada Eu tava atrasada A Ana me ligou A Ana me ligou Falando Você vai aparecer logo Cadê você? Eu fiquei tipo Nossa, na verdade Eu ia na sua casa A gente ia ter uma festa de pijama Eu esqueci completamente Eu esqueci completamente E aí eu fiquei tipo Ah, não Eu já tô saindo de casa Já tô saindo de casa Mas era mentira Porque eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Aí eu fiquei tipo Me dá 5 minutos Aí eu joguei tudo na minha mochila E vim correndo pra cá Mas eu acho que Deve estar na minha mochila Porque Pincéis são importantes Se eu trouxe minha paleta Se eu trouxe meu pincel Eu já volto Como é possível? Mas por que não é possível? Por que não é possível? Eu deixei aqui em algum lugar Eu deixei aqui em algum lugar Eu trouxe Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não é possível Não é possível Porque eu esqueço as coisas Ah, eu encontrei Encontrei Opa Eu sou pio Eu sou pio Eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Tá aqui Opa, é isso Que alívio Ah, eu trouxe Eu trouxe Aliás, deixa eu pegar aqui O meu fone Porque eu preciso escutar a música Enquanto eu faço a maquiagem Eu converso com vocês, entendeu? Porque me acalma Me ajuda a me acalmar Então eu preciso, preciso, preciso Do meu fone Com uma música de fundo Eu gosto de escutar Eu gosto de tocar heavy metal Heavy metal aqui no fundo Pra me acalmar Enquanto eu tô conversando com você Eu acho Eu acho Eu acho que me acalma bastante, entendeu? Aquelas... Me acalma demais Eu acho Eu acho super assim Super calminho E na hora de conversar Na hora de conversar Eu preciso estar sempre ouvindo Entendeu? Vai ser heavy metal Mas Mas Encontrei Encontrei com os meus pincéis Que eu tenho aqui também Aqui Tem os meus pincéis Esse aqui Esse aqui Esse aqui Não, esse aqui é meu É que eu vou usar em você Então Toca nos meus pincéis Esponja Peguei E as esponjas Tudo pra você Tudo pra você Entendeu? Eu coloquei aqui Ainda bem Ainda bem Eu vou usar Os melhores pincéis em você Em você Em você Ok? Então a gente começa A gente começa com a base da sombra Base da sombra Base da sombra Peguei esse pincel aqui Pode ser? Se você falar que não Eu vou fingir que você tá louco sim Ok? Então vamo lá A gente vai usar esse aqui Só como base Mas não como base Qual que é o nome? O nome é Tantalizing 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 Ok? Eu colocarei o nome É melhor Alguém me convida Pra criar minha própria Paleta de maquiagens Mas então Feche os olhos Ei! Feche os olhos E não dorme Não agora pelo menos Quando terminar o louco Mas agora não Não dorme Você é a única pessoa acordada nessa festa do pijama Ele tá todo mundo dormindo São 9 horas da noite O pessoal tá dormindo já Tá mal sucedo Eu sei que é Você postou vídeo Eu sei Eu sei Todo mundo dormiu assistindo o vídeo dela Mas a gente vai se ver depois Agora eu vou fazer essa maquiagem Ok? Mas depois você põe bolas 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 Então eu coloquei os olhos Ok, perfeito, perfeito, perfeito Outro olho, outro olho Otimo, 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 ritmo, rota, ropa, ropa, ropa Fica paradinho, ei, fica paradinho, não pisca, tá ficando com os olhos fechados, ok. Obrigada faz... chum, chum, chum isso, ótimo, ótimo ótimo, ótimo ótimo, ótimo, ótimo tá lá, tá lindo, 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 lindo ok, agora agora a gente vai fazer qual que cor que você quer que cor que você quer que cor que você quer a gente vai sombrear agora, que tal escolhe uma cor mais escura, escura, escura pra fazer o concavo 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 então a gente vai fazer um look mais sereia, sereia, um look sereia o que você acha um look sereia, sim? não, sim, né? sim, verdade então look sereia, a gente vai pegar esse aqui, a gente vai pegar esse aqui pra fazer o concavo perfeito, eu acredito, acho que a gente vai ficar ótimo ótimo, 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 ótimo então a gente pega aqui a cor, a cor desse aqui é until dawn until dawn, until dawn então fecha o sonho fecha seus olhos aperta o cõadr ótimo, 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 ótimo o outro lado, outro lado, outro lado do olho su, 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 su pode abrir os olhos agora perfeito, mas não se mexe Não se mexe. E aí... Não se mexe. Deixa eu passar aqui. Outro olho. Passar um pouquinho aqui embaixo também. Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso! Ótimo, ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo. Ok, ok, ok. Agora a gente vai fazer uma parte mais clarinha. Ele é clarinha nessa parte de dentro. Vai fazer mais uma parte mais. Clarinha Clarinha Porque da gente usar isso aqui ó Tidal Rave Tidal Rave Tidal brutally Esse aqui Esse aqui Esse aqui Mais clarinha pra gente fazer nessa partecinha aqui Nessa partecinha de dentro Nessa partecinha de dentro Eu não preciso pegar Preciso pegar Saber só que pegar Preciso pegar Esse aqui Esse pincel Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, olha que ele não toca, não toca os meus pincéis Esse pincel é exclusivo, entendeu? Exclusivo, difícil de achar Por isso que eu vou usar em você, entendeu? Porque ele é perfeito, ele é perfeito, único, igual a você Igual a você, igual a você, mas não toca, não toca, não toca, porque ele é sensível O pincel é sensível, o pincel é sensível, não toca, não toca, ok? Olha pra mim, faz os olhos agora, faz os olhos, faz os olhos, faz os olhos, faz os olhos Não dorme, agora não, mais tarde Vou passar aqui no lado de o olho esquerdo Direito, 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 direito... Shhh, 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 shhh Eu acho que Ana tá acordando Não, tá tudo, tá tudo, nada, não, a gente tá dormindo também, nada, a gente tá dormindo também, pode, pode voltar, pode voltar a dormir, esse é só um sonho, esse é só, esse é só um sonho, só um sonho, dorme, dorme, esse é um sonho, esse aqui é um sonho, sonho. Faz, 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 acho que ela falou comigo, ela só tá falando, acho que ela tá, acho que ela tá falando quando ela tá dormindo, tava sonhando, mas não, cachoe, 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 choe. Eu não quero cortar os peinetes. Ótimo, 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 Ótimo. O que mais você precisa? Glitter, Glitter, Glitter Homo Gluckus Serenão é completo sem glitter, Vamos ver aqui na minha paleta maravilhosa Que tal, que tal, que tal esse aqui Ou esse aqui, ou esse aqui Azul, não, verde Esse aqui, não, esse aqui Island lover Island lover, amante de ilhas Pinsareia, o que você acha? Esse aqui, você prefere? Você prefere esse aqui Ok Então vai ser esse mesmo, eu vou passar Dica, 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 dica Sempre uso o dedo, sempre uso o dedo Na hora de passar glitter Porque o dedo gruda mais do que o pincel Então sempre uso o dedo Não se preocupa, eu lavo a minha mão Há uma hora atrás, então minha mão tá limpinha Minha mão está limpinha Deixa eu passar aqui Feche os olhos, feche, feche, feche os olhos Feche Agora não Agora não, vou fazer só maquiagem Só, só, só maquiagem Só em vocês, só em vocês, então feche os olhos Vou passar aqui Ok Ok, ok Prefeito, ó, ótimo Ótimo, 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 ótimo Ótimo, 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 ótimo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Outro, outro olho Gente, deixa eu ver outro olho Deixa eu ver, deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar E você apenas Feche os olhos Ei, isso Eu não quero de machucar Olha nesse cantinho aqui, nesse cantinho do olho Nesse cantinho aqui do olho Inner corner Eles falam em inglês, inner corner Ok, outro olho Vamos falar outro olho Outro olho não, inner corner Ótimo, 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 ótimo Eu sou muito boa no que eu faço Eu sou muito boa no que eu faço Eu sou muito boa no que eu faço Aproveito Então olha pra mim Olha os olhos Abre os olhos agora Beijo, perfeito Deixa eu escutar um pouquinho da minha música aqui Pra ver se combina 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 Ok, que música eu tô ouvindo? Não vou te contar É segredo Ninguém pode saber dessa banda, entendeu? Eu não quero que vire modinha Depois eu te conto Depois Ok Próximo Agora que você já fez o seu olho Vamos fazer Eu vou passar Eu vou tirar o excesso aqui de baixo Eu vou tirar o excesso aqui de baixo Porque sempre caiu Sempre cai a sombra de cima aqui na parte de baixo Então eu vou tirar Eu vou tirar o excesso Então olha pra cima Ei, olha Olha pra cima Não assim Não Ei Não mexe com a cabeça Não Não mexe Não mexe a cabeça Olha só com os olhos Assim, ó Não assim Assim Não assim Assim Isso Perfeito Agora sim Então eu vou passar o excesso do outro lado, vou passar o excesso no nariz E essa pastinha da bochecha, só tô passando aqui, isso Ótimo, 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 ok Agora sim eu posso passar Corretivo Eu vou passar a passe, eu vou passar a passe antes, porque talvez você nem precisa de corretivo Eu vou passar esse aqui que tem filtro solar a 50 fps Eu sei que tá à noite e a gente não vai pra um caminho Mas nunca é demais proteção, né? Proteção é uma pele, nunca é demais Ok E eu vou passar a minha esponja, vou fazer a minha esponja Esponja Vou passar aqui então Com licença Eu não vou preparar essa pele, porque essa pele não precisa de preparo, entendeu? E eu também tô com preguiça Tô com preguiça que tá me dando sono, na verdade tá me dando sono Porque já tá tarde, né? Que horas são? É isso E mesmo assim, eu tirei o meu tempo pra fazer essa maquiagem, entendeu? É isso que significa quando eu me importo com você, entendeu? Quando eu me importo com você Mas então, pele Fica paradinho E não se mexe Não sorri Não pisca Não olha pro lado Senão não vai ir direito Eu tô Eu sei que eu tô calada Mas é porque eu tô Eu tô Focada Acho que é isso Eu acho que é isso pra base, pra base, pra base Aí a gente vai passar, vou passar também um corretivo Corretivo não Eu vou passar um pouquinho de corretivo sim Só um pouquinho Só um pouquinho O primeiro corretivo Achei Ai, tira Olha pra cima Na cabeça Com o olho Assim, isso Do lado E eu também vou usar a minha mesma esponjinha De antes Que ele vai misturar Vai misturar com a base Vai ficar perfeito Vai ficar presente Eu não sei se é Do lado, do lado Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha aí Ótimo Ficou ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Deixa eu tomar Deixa eu tomar Meu chazinho aqui Deixa eu tomar meu chazinho Agora vou passar blush Blush, blush, blush E iluminador E contorno Então nós temos contorno Meu blush Eu não sei onde eu coloquei Eu não sei onde eu coloquei meu blush Achei, achei Imagina se eu perdi isso aqui Foi mil dólares E o meu corretivo E o não corretivo não Esse aqui é o blush Em inglês a gente fala blush Esse aqui é difícil, né? Muito diferente Blush em português é blush Em inglês Esse aqui é difícil Esse aqui é o iluminador Em inglês a gente fala Highlighter Highlighter É como futura Futura, futura Makeup artist De Hollywood Eu sei falar os nomes em inglês Esse aqui é o contorno Contorno Em inglês a gente fala Contour 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 Quem tá fazendo barulho? Tem alguém fazendo barulho lá fora? Você consegue escutar? Parece assim não? Não, eu não tô assim não Acho que eu faço falsa na minha cabeça Ou talvez seja a música Ok Eu vou fazer o contorno rapidão Então Faz assim ó Pequinho Pequinho de beijo Pequinho de beijo Mas eu tô lá Ok E a gente pensa A gente passa aqui rapidinho Rapidinho Deixa eu ver O pincel É esse aqui Então Contoura assim Contoura assim É perfeito É perfeito É perfeito Lembrava não Se preocupa não Jogo com ninguém aqui Aqui é um lugar De segurança Sem julgamentos A lista não Eu só falei Bullying Bullying A primeira série Tipo Tipo Como assim Cara Vai fazer bullying Comigo Eu sou perfeita Isso aí Isso aí pra mim Nossa Você tem sorriso muito bonito Mas não fala pra ninguém Que eu te falei isso Ok Ótimo 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 Esse aqui é muito forte Muito pigmentado Esse aqui é muito pigmentado Ok Então não pode usar muito Então Esse aqui é meu Eu uso em você Mas esse aqui é muito sensível Ok Perfeito E eu vou usar meus Dedos Como eu disse Mas eles estão limpinhos Eu limpei Eu lavei Eu lavei Eu quei Umas duas horas atrás Tá limpo ainda Então com licença Eu vou Vou misturar aqui E o do lado Isso Agora a gente vai usar Iluminador Aliás Esse aqui é da Celina Gomes Rare Beauty Quando eu virar uma Makeup artist De Hollywood Eu vou fazer a Maquiagem da Celina Gomes Ok Eu vou fazer aqui 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 Ok Perfeito Então Aqui 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 Bem natural Bem natural Então com licença Vou passar aqui Com os dedos Os mesmos com os dedos Porque pra ficar mais natural Os com os dedos Com licença Aqui 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 E aqui Ótimo 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 Ok 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 Deixa eu ver O que mais? O que mais? Último detalhe Dois detalhes Que faltam Primeiro Cílios Eu vou fazer os meus cílios Eu não preciso usar Porque esse aqui é natural Entendeu? Esse aqui é meus cílios naturais Eu acordo desse jeito Mas Eu sei que nem todo mundo Nem todo mundo Essa genética perfeita 100% 100% natural Que é extensão de cílios Nunca Nunca Não faz extensão de cílios Natural Genética Pergunta Quando eu falar pra você pisca Você pisca 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 Ótimo 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 Não mencione Extensão de cílios Nunca Quando eu abrir as gavas Você pisca 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 Na sua parte Aqui Debaixa Aqui 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 Ok Próxima 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 Plaga Próxima Ok Tô te dando tempo pra você pensar no que você falou Spray, spray, fecha os olhos, fecha os olhos Ok, fecha os olhos Pode ficar esse aqui Você vai precisar E pra terminar Batom Esse aqui eu não gosto que fique na minha blonde, pera então você pode ficar Eu vou passar em você e você fica com ele porque pra mim eu não tô usando mesmo Eu não gosto desse Ok, mais biquinha Assim ó Ok, então pode Pode ficar Pode ficar Mas se me der vontade eu pego de volta Ok? Não, mentira Pode ficar Meu irmão ensinou que é dado é dado, você não pode pegar de volta Não, não se preocupa Se eu tô te dando o batom, beleza Acredito Olha pra mim Pisca 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 Deixa eu ver Tá ótimo Ótimo, 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 ótimo E é isso, eu tô ficando com sono, entendeu? Mas a maquiagem é muito trabalhoso, eu já tô cansada e com sono Então eu vou dormir Já tá quase amanhecendo Eu não tô nem aí Eu vou dormir agora E você também descansa logo, mas toma cuidado Não, 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 não Só com a minha maquiagem Se quiser dormir, pode dormir Mas eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Eu vou te dar Esse lencinho aqui Pra você Dormir em cima Assim você não Assim você não Só com a maquiagem, entendeu? Então eu vou passar aqui Ele é bem fofinho Então eu vou passar aqui E você dorme como ele No rosto Assim O traveseiro não soa com o seu Sua maquiagem e sua pele E as suas sombras O seu look Ok Esse aqui é de Silk Pra você Depois me devolve Esse aqui eu não estou te dando, estou te emprestando Mas quando você quiser emprestado Eu te empresto Não tem problema, é só você pedir Ok? Eu adorei fazer sua maquiagem Muito obrigada Você sempre me ajuda Você sempre me ajuda Eu confio muito em você Eu sou uma pessoa assim Que todo mundo gosta, entendeu? Eu não entendo por que Porque sou muito legal Mas, 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 mas Minhas colegas de sala reclamam Que eu faço muito barulho com as unhas E que eu fico repetindo as coisas Repetindo, repetindo, repetindo Tipo Posso, posso, posso Ficar as canetas empresadas Posso, posso, posso Posso, posso Posso, posso Posso, posso Tô focado, entendeu? Mas eu agradeço a sua presença Ótimo Ótimo Ótimo, 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 ótimo Boa noite então Eu vou dormir Não sei Ok? Boa noite